Olá, boa tarde. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira redução no preço da gasolina e do diesel para as refinarias. Mas aqui em Manaus os motoristas andam desconfiados porque o preço já reduziu em até 80 centavos faz alguns dias. E apesar de duvidar das promoções, tem muita gente aproveitando o preço. Durante o dia, muitos consumidores aproveitaram o preço da gasolina a R$ 3,09 neste posto de combustíveis que fica no entorno da Arena da Amazônia, na capital. R$ 3,09 é o menor preço constatado na recente pesquisa semanal do PROCON do Estado cobrado pela gasolina comum em Manaus. No posto, na Avenida Constantino Nery, a estratégia foi colocar placas para atrair os consumidores. Mas aqui, o pagamento pelo valor mais em conta é só no dinheiro. O consumidor comemora a redução no preço. Ah, totalmente. Muito bom mesmo. É uma economia considerável. Ainda mais a gente que trabalha na rua, circulando o dia todo. Aí a economia tem que estar procurando algum jeito de economizar. Maravilhoso, porque quem estava comprando de R$ 3,99, hoje com o pagamento aqui R$ 3,09, é uma bença. E eu estou aproveitando para enxergar até aqui. Nesse outro posto de gasolina, localizado na Avenida Darcir Vargas, no bairro Chapada, a gasolina comum está custando R$ 3,19 para ser paga no dinheiro, cartão de crédito e débito. Para esse consumidor, o difícil é saber que o preço baixo do produto para rodar com o carro não vai durar para sempre. A essa promoção a gente sabe que é uma pequena ilusão que está acontecendo, né? A gente tem que aproveitar. Ele diz ainda que surgem dúvidas sobre a procedência do produto. Porque normalmente a gente não sabe, né? Porque a gasolina, às vezes, são adulteradas, mas não sabemos qual os postos. E por isso nós precisamos de algum órgão que fiscalize para nós. A secretária executiva do PROCON, Amazonas, orienta o consumidor sobre as ofertas. Primeiramente, é salutar que a concorrência exista, né? Que nós, consumidores, tenhamos preços diferenciados, tenhamos preços mais baratos. Mas a recomendação para o consumidor vai de fazer a pesquisa de preço e aliar sempre a qualidade do combustível ao preço justo. Isso é fundamental. O vice-presidente do Sindicato dos Postos de Gasolina do Amazonas explica como o preço da gasolina foi reduzido em alguns postos de combustíveis da capital. É uma promoção que o posto de gasolina, junto com a distribuidora, eles vão à busca de desconto para poder repassar para o consumidor. Então vai baixando e outra concorrência vai baixando mais e mais. E aí é uma cadeia da baixa. Então, hoje nós encontramos na cidade preços de R$ 3,29, R$ 3,19, R$ 3,09. É questão da crise? É questão da crise. A gente vê que a cidade tem cada dia menos carros rodando, só se vê os carros do pique. Então é a busca desses clientes que os postos e a distribuidora vão tentar trazê-los para dentro dos postos. E nesta quinta-feira, a Petrobras também anunciou a redução do preço da gasolina em 5,4% e do diesel em 3,5%. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde apontam que no primeiro trimestre deste ano, 714 novos casos de tuberculose foram registrados aqui no Amazonas. E os médicos alertam para a importância do diagnóstico precoce. Estou no peito, eu tossia e saia aquele catarrão forte. Então eu ficava sofocado, ficava falta de água. Esses são alguns dos sintomas que aproximadamente 714 pessoas do Amazonas apresentaram em 2017 ao fazer o teste rápido molecular aqui na Policlínica Cardoso Fontes, localizada no centro de Manaus. Em média, 3 mil novos casos de tuberculose são registrados por ano no Amazonas. Para a diretora da Policlínica, que é referência em pneumologia, o número cresceu no Estado devido às buscas para a identificação da doença. Nós esperávamos esse número e vamos esperar muito mais, porque cada vez mais nós estamos criando estratégias para que se chegue à fonte de infecção e com isso o número de casos com certeza vai aumentar. Então nós temos o que foi criado, o que tem de diferente para que isso acontecesse. Nós temos agora o teste rápido para diagnóstico da tuberculose, que você tem o resultado em duas horas. As mortes pela doença preocupam. Enquanto 127 pessoas morreram em 2015, em 2016 o número subiu para 151, um aumento de quase 19%. Em 2017, já foram registradas 36 mortes. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, um dos principais motivos para a incidência de casos e aumento no número de óbitos no Amazonas ocorre porque o paciente, em algumas situações, abandona o tratamento. E o tratamento é de seis meses no mínimo. Ninguém pode ficar curado com menos de seis meses de tratamento. É importante que as pessoas que dão um resultado positivo para a tuberculose, façam a sua parte. Tomem a medicação direitinho todos os dias. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa e uma das que mais mata no Brasil. Tosse por mais de duas semanas, produção de catarro, febre, cansaço, dor no peito, falta de apetite, além do emagrecimento, são os principais sintomas da doença. Mas muitas pessoas não se preocupam pelo fato de ter só uma tosse e achar que é normal. Mas é necessário ser examinado. E quando se faz o exame, boa parte das vezes dá positivo para a tuberculose. Então, por isso, toda a tosse precisa ser examinada. A programação do mês de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes foi encerrada com uma caminhada alusiva ao tema na manhã de hoje. Cerca de 500 pessoas, entre elas estudantes, participaram da caminhada alusiva à programação do mês de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A programação, com o objetivo de sensibilizar, prevenir, resgatar e promover os direitos violados à violência sexual de crianças e adolescentes, que começou no dia 18 de maio, foi encerrada hoje no bairro Japiim, zona sul de Manaus. A exploração sexual de crianças e adolescentes faz parte da nossa realidade e a gente tem que denunciar. Esse combate tem que estar vibrante. Então, o que façamos todos os dias, no dia 18 de maio, daí a importância dessa caminhada, que é para a gente chamar a atenção da sociedade e chamar todos ao estar de mãos dadas conosco. Para contribuir com esse trabalho de combate à exploração de abuso sexual de crianças e adolescentes, as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100. Com a presença de autoridades civis e militares, foi entregue hoje na Câmara de Vereadores da Capital a medalha de ouro Cidade de Manaus ao procurador de Justiça do Ministério Público do Amazonas, José Roque Nunes Marques. A homenagem ao procurador que se destaca, inclusive, pelo trabalho com direito ambiental, foi proposta na Câmara Municipal pelo vereador Línio Valério. A medalha de ouro Cidade de Manaus é entregue a personalidades em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à capital amazonense e ao Estado. Eu não falo só por mim, vereador Plínio Valério, eu falo pela Câmara. É sempre prazeroso homenagear uma pessoa que tem muitos serviços prestados. Como eu te disse, o Roque presta serviço no campo jurídico, na promotoria, ele é especialista nessa questão carcerária, o Roque entende muito e tem estudos sobre a R319 e na questão ambiental, esse código ambiental atual foi o Roque que elaborou. E eu tive o prazer de conhecer o Roque em 2000, quando eu fui o relator do atual código ambiental. A cerimônia de homenagem ao procurador de Justiça do Ministério Público do Amazonas, José Roque Nunes Marques, foi realizada esta manhã no plenário da Câmara de Vereadores. Você ser reconhecido, sem dúvida alguma, nos traz um ânimo novo. E isso revigora nossas forças para que nos próximos anos a gente possa ainda trabalhar mais para termos uma sociedade mais justa, mais igualitária, que as pessoas tenham acesso à educação, à saúde, que o nosso meio ambiente continue sendo preservado, que seja melhorado, restabelecido, e que as pessoas, enfim, tenham sua dignidade preservada. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada em todo o país. A nova data de MIT, divulgada pelo governo federal, é 9 de junho. Quem ainda não se vacinou contra a gripe vai ter mais uma oportunidade de se proteger contra a doença. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional até o dia 9 de junho para atingir a meta de vacinação deste ano, que é de 90% das pessoas do público vulnerável à doença. Em todo o país foram vacinados 63% do total de 54 milhões de pessoas, que são o público-alvo da campanha. O Amazonas já imunizou mais de 551 mil pessoas contra a gripe, o que representa 68,04%. No estado, as unidades de saúde, elas ficam abertas de segunda a sexta. Aqui no município de Manaus, eles têm umas unidades de saúde que tem um horário estendido, que vai até as 9 horas da noite. E aos sábados, eles atendem também pela manhã. Desde o dia 17 de abril, a dose da vacina está disponível nos postos de vacinação, na capital e no interior. A vacina, nós enviamos 100% da totalidade das pessoas que deveriam tomar a vacina. Esse 10% foi exatamente porque nós temos as nossas crianças que tomaram pela primeira vez essa vacina, 30 dias depois, eles deverão voltar para tomar uma segunda dose. Então, os municípios estão abastecidos, até porque apenas 16% dos nossos municípios, que corresponde 10 municípios, alcançaram a meta. E agora vamos conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 26 e 32 graus. A mesma previsão para o município de Itapiranga, onde as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Tefé, a previsão é de tempo encoberto com poucas nuvens, mínima de 26 e a máxima de 33 graus. E em Benjamin Constant, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva, mínima de 25 e a máxima não passa dos 28 graus. Alunos de uma escola particular de Manaus estão com uma exposição de projetos tecnológicos inovadores que demonstram a criatividade e o domínio deles na área de informática. Os jovens estão cada vez mais envolvidos com inovações tecnológicas. Por isso, o foco desses alunos do curso de tecnologia da informação está em desenvolver jogos, aplicativos e softwares voltados para funcionalidades da área de educação e até benefícios para a saúde. O Planetário é um jogo desenvolvido para estimular o que as crianças aprendem nas escolas. O público-alvo é para estudantes do primeiro ao quinto ano. Isso ajuda muito a interação das crianças e os pais assistirem o que as crianças estão fazendo. Então acaba que, enquanto as crianças estão se divertindo, os pais estão lá acompanhando como é que está o processo, até ajuda nas dúvidas das crianças. Esse outro projeto é um aplicativo de cálculos, chamado Realidade Integral. O aplicativo fornece definições integrais, utilizando a realidade aumentada. É como se estivesse dentro do jogo. Ele ajuda ao entendimento de cálculo, o comecinho, que é no caso de integral. Então ele funciona em realidade virtual, ele pode ser utilizado apenas com celular livre para Android. As novidades fazem parte da segunda edição da Mostra de Ferramentas do Encontro Regional da Computação e Sistema de Informação. E conta com 14 projetos. Os alunos não estão só mais pensando em coisas muito técnicas. Eles pensam também em solucionar problemas sociais através do uso da tecnologia. Na próxima terça-feira, dia 30 de maio, Manaus vai ser o palco do Amistoso Internacional de Vôlei Feminino entre Brasil e República Dominicana. Os ingressos estão à venda. O piso da Arena Amadeu Teixeira já está quase pronto para o confronto entre Brasil e República Dominicana. Hoje as arquibancadas estão vazias, mas na terça-feira esse ginásio vai ficar pequeno diante da torcida amazonense que promete lotar a arena. Gente como a aposentada Francisca, que comprou o ingresso para toda a família. A família gosta muito. E está todo mundo na expectativa de ver as meninas que são as melhores, né? Isso mesmo. É isso que minha família quer. 10 mil ingressos foram colocados à venda para o jogo entre Brasil e República Dominicana. O preço dos ingressos variam entre 50 e 200 reais, dependendo da localização nas arquibancadas. Já foram vendidos mais de 3 mil ingressos para esse grande amistoso do vôlei mundial entre Brasil e República Dominicana que acontece na terça-feira aqui em Manaus. Os ingressos ainda podem ser adquiridos aqui mesmo na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira de 7 da manhã às 7 horas da noite. No shopping Ponta Negra, onde também tem um ponto de venda, os ingressos podem ser adquiridos de 10 da manhã às 10 horas da noite. Nesses dois pontos de venda, os ingressos estarão disponíveis até minutos antes da partida. A expectativa é que a gente atinja o público máximo. São 10 mil pessoas dentro da arena, torcendo e vibrando pela seleção. Esse que é um ciclo novo da seleção rumo a Tóquio. E a gente já tem praticamente 3 mil ingressos vendidos. E a gente convida mais uma vez a população para vir prestigiar o evento. Teremos uma tarde de autógrafo no dia 29, a partir das 17 horas, lá no shopping Ponta Negra, na loja que a Federação e a Segel e o Banco do Brasil montaram para vender os ingressos. Então, as atletas da seleção brasileira vão estar lá, esperando o público. Qualquer pessoa pode ter o benefício da meia entrada. Basta levar um quilo de alimento não perecível. Ainda falando de esportes, neste domingo tem Amazonas na Série D do Brasileirão. O Fast Club enfrenta o São Raimundo do Pará na Arena da Amazônia. Orestes de Taif. O Fast Club vem de uma derrota diante do Manaus FC pela semifinal do Campeonato Amazonense. Mas esse confronto do fim de semana é outro, o campeonato é outro. Agora, o foco do Fast Club é Série D do Campeonato Brasileiro, onde faz o duelo no domingo contra o São Raimundo do Pará. Esse duelo de domingo vai ser aqui na Arena da Amazônia às 5 horas da tarde. Essa é a primeira partida do Fast Club pela Série D, jogando em casa. O atual campeão amazonense aposta na experiência de jogar nesse gramado e com o apoio da torcida para conseguir somar mais três pontos na competição. Na estreia, na semana passada, o Fast Club empatou com o Baré fora de casa, lá em Boa Vista. Já o São Raimundo do Pará venceu na estreia e é líder do grupo A2. O Fast Club precisa apenas de uma vitória simples para chegar na liderança do grupo e encaminhar a classificação para a próxima fase. Orestes Litaif para o Bande Cidade. A Prefeitura Municipal de Parintins anunciou na tarde de hoje que o aeroporto da cidade, Júlio Belém, foi liberado pela ANAC para operar com pousos e decolagens durante todo o dia. As operações no aeroporto haviam sido suspensas em outubro de 2016 e liberado para voos noturnos em março deste ano. Um dos problemas apontados pela ANAC era a existência de um lixão a céu aberto nas proximidades da pista e que atraía muitas árvores, como urubus. Para ter acesso à liberação, o município precisou transformar o lixão em um aterro controlado. Além disso, o aeródromo recebeu outros serviços, como melhorias na pista, retirada de obstáculos na zona de proteção e supressão da mata na zona de aproximação. Mais de 200 espécies de mudas de plantas ornamentais fazem parte da 4ª edição da Expo Flora Manaus, que sempre muda o cenário da Praça da Saudade no centro da capital. As belas flores, com suas cores, perfumes e tão singelas, encantam a todos. Até em datas especiais, tem gente que prefere ganhar flores. E a Ângela, que está fazendo aniversário hoje, veio se presentear com as belas mudas que estão à venda no Expo Flora Manaus. Curti o meu dia com essas flores lindas, maravilhosas, delicadas, perfumadas. A 4ª edição do Expo Flora Manaus trouxe mais de 200 espécies de mudas e plantas ornamentais. O trabalho é de iniciativa de uma igreja espírita para arrecadar fundos para a obra. No futuro, o que me interessa é trabalhar com essas plantas. Eu já trabalho com vasos de madeira para decorativo e para manter as plantas. E aí a gente está pesquisando aqui e tal, vendo essas maravilhas. O Expo Flora Manaus começou hoje e termina no dia 11 de junho. A entrada é gratuita. Flores vindo diretamente de Olambra e de uma variedade bem grande e com preços populares, preços bem abaixo do mercado. O Banho de Cidade fica por aqui, mas continua na internet onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Banho de Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com barra Banho de Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e até segunda-feira. Música 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 Música